O Micali fechou, tá pra fechar com o time do Emirados Árabes. O Micali, que trabalhou no Atlético, trabalhou na Seleção Brasileira. Vou só achar o nome do time aqui, mas tá pra fechar com o time dos Emirados Árabes. Notícia que eu cravo aqui. Eu tô falando o Micali conhecido. Acho que notícia, agilidade do rádio, né? Quando você recebeu e tá confirmado, tem que dar na hora. Se você pestanejar um pouco, alguém dá depois. Então, já comentei sobre o Cruzeiro aí e essa do Micali no Emirados Árabes. Só vou ver o time aqui e já confirmo pra vocês. Há alguma coisa, né? Pois é, o Micali que passou pelo Cruzeiro também, né? Teve uma passagem, um relâmpago no Cruzeiro. Até falou que... É, também por isso eu falei, verdade. É, exatamente. Lembrando que ele disse, né? Que pela história, né, Cadu? Ficou meio que subentendido que ele tinha a certeza de que seria treinador principal do Cruzeiro. E aí veio, se não me falo a memória, foi o Enderson Moreira na época e as coisas mudaram de vez e aí ele foi embora do Cruzeiro muito rapidamente. O clube é o Aldrafa, viu? Isso aí. Aldrafa escreve com D, Al de todos os g's, né? A-L, D-A-F-R-A, D-H-A-F-R-A. Esporte e Culture Club. Então tem o nome misturado com o inglês ali. Clube dos Emirados Árabes com sede em Abu Dhabi. Segunda divisão, tá? Grupo A da segunda divisão. Então, Micali, campeão olímpico, trabalhou no Galo, no Cruzeiro. Nos Emirados Árabes, no Aldrafa. A-L, D-A-F-R-A-F-R-A-F-R-A.